Música Reparaí bem, sou o Disco King Eu não danço como um pinguim Oe, 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 oa Joutu, pinda Disco King Oe, 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 oa Estança nisso, vem pinguim Oe, 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 oa Aqui ninguém me pergunta se a menina dança Assim se perde o peso na balança Tudo a maniar, a mal que está a gostar A dança do calcanhar é sempre andar Pois é, pois é, aqui tudo mexe A pista é como a água para o peixe Aqui entra tudo de gravatini fatu Um mal in de camisinha, lucioso sapato Hier in Deutschland tanzt jeder Mann Jeder hat seine Tricks, um zu zeigen, was er kann Wir rocken den Revier, gießen das Bier Durch unsere Neugier trinken wir wie ein Tier Oh ja, oh ja, hier sitzt keiner rum Keiner fragt nach und stellt sich dumm Die Tanzfläche brennt wie noch nie Jeder findet eine sehr gute Partie Reparei bem, sou o Disco King Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Eu não danço como um pinguim Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Shao Tzu, pin da Disco King Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Estança nisso, vem pinguim Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Depois da festa, tudo vai para casa Tudo bem rápido vendo-se e não se atrasa Muitos já vão a trocar as pernas Por passarem o tempo nas tavernas Eu não sou desses, pois eu não bebo No fundo é esse o meu segredo Pois não fico quieto, sou um bicho papão Eu apanho tudo o que vier à mão Nach der Feier gehen alle heim Und diese Nacht erstickt im Keim Viele sind auch nicht mehr allein Sind gut begleitet von Bier und Wein Bin auch nicht so, war nie betrunken Denn dann entgeht mir der letzte Funken Ich bleibe nicht stehen Bin hyperaktiv, denn ich bestimme das Narrativ Ja Reparei bem, sou o Disco King Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Eu não danço como um Pinguin Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Show 2, pin da Disco King Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Isto dança nisto, vim Pinguin Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Vámonos hombres Let's go do party Yeah Come on, girl Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja 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 Tchau, tchau